Expo Cristã 2017, programa Viva Brasil, saxofonista Pastor Esdra. Ah, paz senhor, pastor. Ah, paz querido, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho. A gente está aqui no programa Viva Brasil, diz pra gente como é que está, tocando muito com o Renascer Praise, sax e o ministério, tocando e pregando a palavra de Deus. Sim, acho que um pouco de cada coisa. Com o Renascer Praise já estou aí pelo menos há mais de, praticamente 28 anos na Igreja Renascer. Pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo. E participei de todo o envolvimento, o início ali da música, das gravações, do evento forte que aconteceu com a Igreja Renascer. No Meio Cristão e passei a fazer parte do grupo Renascer Praise. A gente está com o 20º álbum, é uma história, tem muita história pra contar nisso. E estou com um CD instrumental pra finalizar. Tem um antigo que chama Lugares Altos, fiz em 2005, tem canções maravilhosas ali. E esse novo também tem, tem participações de pessoas que eu amo, pessoas que ao longo da carreira... Contem um pouquinho, o que tem aí? Olha, tem canções do David Sasser, tem canções do Thales Roberto, tem canções da pastora Fernanda Brum, tem canções do Renascer Praise também, tem canções do Kleber Lucas. Então assim, ao longo dessa caminhada aí a gente foi virando amigos. Pegando amigos, né? E colocar isso de uma forma instrumental, acaba edificando a igreja, as pessoas, né? Mas você ainda trabalha com produção musical, está fazendo produção de CD? Sim, sim. É uma das minhas atividades também, produzir, trabalhar com repertório. Você produz o Renascer Praise também? Esse último projeto do Renascer Praise não, mas dos 20 CDs, eu produzi 17 CDs. Pouquinho, hein? É uma caminhada de história aí, grande. Amém. O que você está achando da Expo Cristã, a volta da Expo Cristã, depois de 7 anos? Olha, o número é forte, 7 anos. É o número da perfeição. É o número da perfeição. Acho que Deus tem um propósito em tudo. A gente teve uma caminhada fantástica da Expo. Ela faz parte de um processo de trazer o conhecimento, de permitir que as pessoas tenham acesso ao que tem de melhor e ao que acontece no meio cristão. E a gente teve aí uma pausa grande. Eu acho que o povo cristão sentiu muito isso, né? E o momento da economia também, acho que dificultou um pouco. Mas a gente vê que... Tem até mais feiras agora, está tendo bastante feira. Sim, mas a gente vê que nos propósitos de Deus, Deus não se esquece jamais do que é o povo dele, do que é a promessa dele. Eu acho que... Eu vejo que a Expo faz parte desse processo de Deus para aproximar os cristãos. Aqui está todo mundo... Unidade, não é placa de igreja, né? Sim, eu acho que isso é o saldo positivo. Os negócios são importantes, são essenciais. Mas você fala mais de Jesus e menos de pessoas, né? Exatamente. Então eu acho que a gente está num ano de dificuldades, mas de superação também. E a igreja está mostrando aqui que é possível, em meio à crise, colocar a igreja e os valores cristãos na palavra, nos áudios, nos vídeos, da melhor forma possível. A gente tem que usar os mecanismos todos que a gente pode para falar da palavra de Deus. E quem quiser convidar? Pastor Esdra... Pastor Esdras Galo, pode me mandar no direct do Insta, Esdras Galo com dois L's. Estamos à disposição para visitar a igreja e falar um pouco do amor de Deus para todo mundo. Obrigado. Aqui no programa Viva Brasil, um grande saxofonista, a Esdra, que também é um pastor, também. Deus abençoe você de uma forma especial. Expo Cristã 2017, programa Viva Brasil, dias melhores virão.